Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, alunos de Feira de Santana, nossos quartos anos, né? Estamos aqui para mais uma aula, dessa vez é aula de Matemática e Ciência da Natureza. Eu sou a professora Mirti e hoje nós iremos falar sobre as frutas da caatinga, né? Já estudamos um pouquinho aí da caatinga, a gente sabe que é um bioma brasileiro exclusivo, né? Do nosso país, está localizado aí em grande parte no Nordeste da Bahia, pegando só o Norte de Minas, que é um país do Centro-Oeste. O restante da caatinga está todo aí no nosso Nordeste, inclusive Feira de Santana tem 31% do seu bioma de caatinga. E falando sobre frutas, chega, deu aquela fome, né? Será quais são essas frutas da caatinga? As frutas são as principais fontes de vitaminas e sais minerais, porém sua disponibilidade está concentrada em épocas de safras, tendo um acúmulo de matéria-prima em determinado período do ano, né? A gente tem a época da manga, tem a época do umbu, tem a época de que mais que a gente vê a ciriguela. Então tem épocas, né? A maioria das frutas, elas estão concentradas aí por épocas de safra. Já tem outras frutas que a gente consegue encontrar aí durante todo o ano, como é o caso da laranja, da banana, né? Mas em sua maioria é por épocas de safra, certo? As frutas são alimentos extremamente perecíveis, ou seja, eles perdem, né? Com facilidade, elas perdem com facilidade devido a alto teor de água em seus tecidos. Elas se deterioram com grandes facilidades. Como permitir essa disponibilidade, então, nas demais épocas do ano? Pró, como é que a gente vai... Como é que a gente encontra, então, por exemplo, uma polpa de abacaxi, abacaxi em bumbu, manga? Como a gente encontra essas frutas em outras épocas do ano? Se é por safra, como é que a gente encontra? Ah, o abacaxi não, porque o abacaxi a gente encontra com maior facilidade. Mas no caso do bumbu, né? Seriguela, manga, por que que a gente encontra em outras épocas do ano? Como é que a gente permite sua disponibilidade? Justamente quando a gente faz outros produtos a partir da base daquelas frutas, né? Que é o caso de geleias, é o caso de polpas, de frutas, né? Dentre vários outros alimentos que a gente faz ali, de forma a estar disponível durante o ano, mesmo que seja em outro formato. Na região semiárida do Brasil, que é a nossa região, né? Feira de Santana é semiárida, todos os anos se produz e se perde milhares de toneladas de frutas. Seja nas propriedades ou na caatinga, né? Sobretudo as espécies nativas que variam de acordo com cada região. E pouco se faz para garantir o aproveitamento dessa produção. Pouco se faz, gente. Pouco se aproveita essas espécies. E aí a gente vem conhecendo, né? Algumas frutas da caatinga. Quem é que conhece essa fruta aí que está ao lado? É o quê, gente? É o umbu. O umbu é uma fruta da caatinga. Existe uma variedade muito grande de plantas nativas na caatinga. E é tanto que a maioria da vegetação, não é grande parte, não é mais grande parte da vegetação aí, não foi ainda catalogada. Não se conhece, né? Outras são forrageiras importantes para a alimentação animal, né? Parte delas possui efeitos medicinais. Algumas são utilizadas para alimentação, né? Outras têm efeitos aí medicinais. Já outros possuem um potencial muito grande utilizado na alimentação, como também na geração de trabalho e renda para as famílias. Porque se utilizam essas plantas para poder sobreviver. Tanto para se alimentar, quanto também para poder comercializar, vender, para se ter ali uma renda, né? Familiar. Algumas das fruteiras nativas são o ruzeiro, o genipapo, o maracujá, né? Maracujá da caatinga, que é aquele maracujá do mato pequenininho, né? Verdinho. Caju. E também as fruteiras exóticas que são cultivadas na região, como é o caso da manga, goiaba, acerola, banana e etc. As fruteiras nativas exclusivas da região semiárida têm grande capacidade de se adaptar a condições de clima, solo e chuvas irregulares e produz mesmo em anos de pouca chuva e estiagem prolongada, que é o caso do umbu. E é interessante, né? Umbu, o maracujá do mato, no caso aí a gente tem o maracujá do mato. Ó, que é o mesmo maracujá da caatinga. É capaz de produzir bem em ambientes quentes e secos, né? Produz bem esse tipo de ambiente, porque ela consegue se adaptar. É uma planta que faz parte, não só faz parte, como é da caatinga, né? É nativa daqui da nossa região. E nos mais diversos tipos de solo da região semiárida, o maracujá da caatinga é uma fruteira, né? Nativa e exclusiva do bioma caatinga. Olha que legal, né? O caju é outra também cultura nativa do Brasil. O cajueiro é muito bem desenvolvido e cultivado na região semiárida, que é a nossa região. A fruta em si é o caroço, ou a gente chama de castanha, né? Em forma de meia lua, no seu ápice, onde encontra-se a castanha de caju, sua semente. Então, a fruta do caju não é essa parte que a gente come, não. É a castanha, porque na castanha se encontra a semente. Então, o local onde fica a semente é que é considerado fruto, certo? A fruta. E aí a gente chama de pseudofruto, que vocês vão ver mais lá pra frente, né? Na série seguinte. Mas a fruta mesmo do caju é a castanha. E é uma fruta aí nativa do Brasil, faz parte também da nossa caatinga. Exemplos de plantas que se adaptam. Aí a gente tem o umbuzeiro, por exemplo, né? A fruteira da caatinga, chamada. Por que que... E como, né? Esse umbuzeiro, ele sobrevive nessa seca, né? Em períodos de estiagens aí, intensas, né? Tem pouca chuva na caatinga. Como é que ele consegue sobreviver? Ele tem alguns processos, né? Que ele sofre, que são formas de adaptação a esse clima. Por exemplo, peça suas folhas no período de estiagem para diminuir a perca d'água. É comum a gente passear em regiões aí onde tem os umbuzeiros E a gente vê, durante o período da seca, ele bem seco, sem folha nenhuma. Que, para a gente, olhando o umbuzeiro, ele está morto, né? Não tem folha, não tem nada. Mas por que que eles perdem suas folhas durante os períodos de estiagem? Para evitar a perca de água, né? A fotossíntese, ela acontece a partir da folha da planta. E para se realizar a fotossíntese, há perca de água. E ele, retirando todas as suas folhas, vai evitar a perca da água, né? Que é utilizado para a fabricação de quê? Do oxigênio, através da fotossíntese, né? Gás carbônico, mais água, mais clorofila, mais luz solar. Vai ser igual ao oxigênio. E aí, usa-se água. Perdendo as folhas, eles vão... Os umbuzeiros não vão perder tanta água, sim. Por isso que, durante os períodos de estiagem, eles perdem suas folhas, né? Para evitar a desidratação da planta. Durante a chuva, armazenam água e alimento em suas batatas, né? E quando aproxima-se a chuva, se enche de flores, folhas e frutos. Que é quando a gente vê, no período chuvoso, que fica tudo verredinho, né? As folhas começam a aparecer aí, as flores. E das flores surgem aí, os frutos. Mas, no período de estiagem, eles perdem as suas folhas para evitar a perca de água, certo? Então, nós falamos ali sobre duas adaptações, na verdade, desse tipo de vegetação da caatinga. A primeira dela é a perca das folhas, né? Para diminuir aí a perca de água. E a segunda delas são as batatas, né? Que algumas plantas, elas possuem. Que, durante as chuvas, elas armazenam a água para estar utilizando aí no período de estiagem. O umbu, como a gente falou, é uma fruta que faz parte da caatinga. É uma das frutas tradicionalmente utilizadas pela culinária sertaneja. Tanto é consumida a própria fruta in natura, né? Natural ali, como ela é. Como na forma de suco, umbu usada, doces, geleia. Ou ainda armazenada de outras formas para consumir em qualquer época do ano. Pode ser congelado, por exemplo, né? Então, quem é aí que já tomou uma umbu usada, um suco de umbu, um doce, uma geleia de umbu, né? E aí, são processos que acontecem com a fruta, que permite a gente utilizar essa fruta durante o ano, mesmo fora do período de safra. Vamos aprender um pouquinho mais sobre essa fruta. Vamos ver o vídeo aí? Exatamente, Rodrigo. Nessa época de seca, a salvação de muitas famílias no Nordeste é o umbuzeiro, árvore símbolo de resistência da caatinga. No sertão da Bahia, homens e mulheres caminham vários quilômetros para colher os frutos. O repórter José Raimundo foi até lá e conta essa história de busca pela sobrevivência. De manhã cedo, eles já estão nas trilhas da caatinga. É o dia inteiro caminhando, procurando umbuzeiro, árvore que só tem no Nordeste. E em tempos de seca, a árvore nativa só corre o sertanejo da roça. Plantamos o milho, o feijão, mas infelizmente não deu porque não tivemos a chuva. Não choveu e perdeu tudo? Choveu não, perdemos tudo. E no cenário de vegetação quase sem vida, sem comida, o umbuzeiro exibe fartura. Nada é mais alegre para os catadores de umbu do que encontrar o chão desse jeito, forrado de frutas. Está vendo esse furinho aqui na fruta? Foi o passarinho que comeu. Dizem que quando a gente encontra um umbu desse jeito, é sinal de que o umbuzeiro é dos bons. Vamos ver se é verdade. Vamos experimentar esse aqui. É assim. Um umbu bem docinho. Muitas vezes, dão sorte de encontrar umbuzeiros bem carregados como este. Você não está vendo isso aqui? Foi tudo tirado nesse umbuzeiro. É mesmo? É. Está pesado? Está. Está mesmo. Tem quantos quilos aqui? Aqui tem uns três quilos. Parece que eu estou grávida. É um contraste que chama a atenção. O umbuzeiro é a única árvore verde no meio da caatinga arrasada. O segredo está embaixo da terra. As raízes têm batatas que funcionam como uma caixa d'água. Esta é a água que fica dentro da batata. E como são centenas de batatas enterradas, elas vão irrigando a árvore. As pesquisas calculam que um umbuzeiro grande como este chega a acumular até 1.500 litros de água. É por isso que ele atravessa todo o período de seca verde desse jeito e dando frutos. No fim do dia, um grupo de cinco, seis catadores volta para casa com 100 quilos de umbu. No município de Uauá, norte da Bahia, uma cooperativa criada por eles compra por R$ 1 o quilo. Este ano, a indústria da cooperativa vai esmagar 300 toneladas de umbu. Aqui, a fruta vira polpa, licor, doces. Em torno de 60% da produção, a gente vende para o mercado privado. E o restante, essa produção, a gente vende para o mercado institucional. Fonte de vitamina C e até de inspiração para os poetas nordestinos. Nesta época, o umbu é a salvação. Árvores sagradas e santas nos dão sombra no verão. Ela sempre se destaca de toda vegetação. O meu velho umbuzeiro alimentou para o celeiro. É o senhor do meu sertão. Mas até o umbuzeiro está sofrendo com a seca extrema. Segundo um estudo da Embrapa, em algumas regiões do Nordeste, como no sertão pernambucano, de cada quatro umbuzeiros, apenas um consegue sobreviver. E aí a gente volta aqui para a nossa aula, né? A gente conheceu um pouquinho mais aí sobre o umbuzeiro. Vocês viram como é que é a batata ali, que é um local no subsolo, na raiz da planta, que absorve água, guarda água ali para ser usada no período de estiagem. Mas mesmo assim, tendo essas batatas, até mesmo os umbuzeiros têm sofrido aí por conta desses longos períodos de estiagem. E agora, nós vamos problematizar. Como assim problematizar, Pronto? Nós vamos criar problemas a partir do que a gente estudou hoje, que foi o quê? Sobre as frutas, né? As frutas da caatinga. E aí a gente tem uma questão assim, ó. O umbuzeiro, em cada safra, uma grande quantidade de frutos, produz em cada safra uma grande quantidade de frutos e poderá ser considerada uma das culturas com maior potencial social e econômico a ser desenvolvida na região semiárida, sabendo que em um determinado local do semiárido, uma saca de umbu corresponde a 45 quilos e é vendido a 15 reais, responda. Aí temos a alternativa aí, a letra A. Questão A, né? Na verdade. Paulo é fazendeiro e recebeu um pedido de venda de 250 sacas de umbu. Quantos quilos foram vendidos? Foram 250 sacas de umbu. Cada saca aqui no texto, aqui em cima, né? Tem 45 quilos, né? Então, se uma saca tem 45 quilos e ele vendeu 250 sacas, nós vamos pegar 250 sacas, né? E vezes 45, porque uma saca é igual a 45 quilos. E 250 sacas é igual a quanto? Olha a interrogação aí. 250 vezes 45, que vai ser igual a 11.250. Como foi que nós encontramos essa resposta? Nós encontramos essa resposta formulando aí, colocando aí na forma de pontinha, né? De multiplicação, onde pegamos 250 vezes 45, 5 foi multiplicado por 250 e depois 44, né? Que é do 40. Foi multiplicado pelo 250. Como, pronto? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. Vão 2, fica o 5. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. 12. Ficou 1250. Agora é a vez do 4, tá? A gente sempre deixa uma casinha vazia e começa a multiplicar. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20. Vão 2, fica o 0. 4 vezes 2, 8. Mais 2, 10. Ficou 1000. Agora nós vamos somar. Abaixo 0, que não tem nada aí debaixo do 0. 5 mais 0, 5. 2 mais 0, 2. 1 mais 0, 1. E desce o 1, que não tem nada para ser somado com ele. Ficando aí, 2250. Próxima questão. Quanto Paulo receberá por essa venda? A gente sabe que o valor de cada saca é 15 reais. E ele vendeu 250 sacas, né? Então, uma saca é igual a 15 reais. E 200 sacas custa quanto? Nós vamos pegar 250 vezes 15 reais, que é o valor de cada saca. Deu aí um total de 3.750 reais. Vamos ver como é que foi resolvido? Nós colocamos em cima 250 vezes 15. Conta de multiplicação. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. Então, 2, 5. 5 vezes 2, 10. E 2, 12. Ficou 1250. Agora é a vez de multiplicar o 1. Lembrando que sempre tem que deixar esse espaço aqui vazio. Uma casinha vazia. A cada número que a gente for multiplicar, uma casinha vazia, certo? 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Então, abaixo, a gente soma as respostas. 1250 mais 250. 0, abaixo do 0. Porque não tem nada debaixo da casinha dele. 5 mais 0, 5. 2 mais 5, 7. 1 mais 2, 3. Ficou quanto? 3.750. Então, Paulo receberá, por sua venda, 3.750 reais. Outra questão. Em muitas regiões do Nordeste, o potencial produtivo do umbuzeiro é muito grande. Em cada hectare, possui, em média, 10 pés de umbu. Podendo acontecer uma variação entre 0 e 25 pés por hectare. Agora, imaginemos uma área de terra, seja de fundo de pasto ou outra extensão de terra, que possui o tamanho de 2.500 hectares. Quantos pés de umbu se produz? Supondo que cada hectare possui, em média, 10 pés de umbu. Então, olha, o tamanho, 2.500 hectares. Pés por hectares, 10. 10 pés por hectares. O que nós vamos fazer? Se cada hectare é 10, nós temos 2.500 hectares, nós vamos pegar 2.500 vezes 10, que é a quantidade de pés por hectares. Vai ser igual a quanto? 25.000 pés. Como é que a gente resolveu isso, Pró? Quando o numeral, ele apresenta 0, é bem fácil. Por quê? Se é 2.500 vezes 10, nós vamos pegar, multiplicar somente o 1. 1 vezes 2.500, 2.500. E o 0 que estiver acompanhado com esse número, a gente põe na frente. 10 não tem só um 0, a gente acrescenta um 0. E aí ficou 25.000 pés de umbu. Continuando. Quando se processa as frutas, não se garante apenas o alimento, mas também um aumento de renda da família. Uma vez que se passa a planejar e organizar melhor a mão de obra, e com isso se produz em maior quantidade e lucra mais. Agora, observe a comparação de frutos processados no gráfico e responda. E nós temos um gráfico aqui, onde tem por porcentagem a quantidade de frutos processados. E pelo gráfico, dá para a gente saber quais que são mais processadas, quais que são menos processadas, a diferença entre elas. Primeiro, que tipo de gráfico é esse? Olha, um gráfico de forma vertical, tem colunas, né? Na forma vertical aí, colunas. Então, nós temos um gráfico de colunas. Qual o maior percentual de frutas processadas? Qual é? É de 80%. Quais são as frutas aí? Nós temos aqui pelas cores. A acerola. Nós temos a goiaba. E nós temos o caju. Qual é que é a fruta menos processada? É o maracujá, esse de amarelo, né? Qual a diferença do percentual de processamento entre caju e manga? Caju é quanto aqui? Caju, nós temos 80%, né? E manga, 60%. 60 menos... 80, na verdade, menos 60. Vai ser quanto? 20%, né? Por quê? 8 menos 6, 2. 0 menos 0, 0. 20%. A diferença. A diferença é a continha de quê, gente? Subtração. A continha de menos. Agora vamos calcular o valor dos conjuntos de produtos vendidos na base do umbu. Nós temos aqui 52 garrafas de umbu, cada uma em 500 ml, é vendida a 156, as 52 garrafas. 156 reais. O doce cremoso, 140 potes de 300 gramas, cada um é 490. Se a gente vai calcular o valor do conjunto, ele junto, é a continha de quê? A adição, né? Nós vamos somar a quantidade que ele recebe por garrafas e por potes. Então, 156 mais 490, 6 mais 0, 6. 5 mais 9, 14. Vão 1, fica o 4. 1 mais 4, 5. E 1, 6. 646 reais. Próximos produtos. Poupas. 300 unidades, 100 gramas, custam aí 112 reais. Doce em calda, né? 96 vidros, 600 gramas cada um, sai a 576. Então, nós vamos pegar 112 mais 576. Pró, o maior tem que ficar em cima, não tem que ficar em cima? Não, no caso da parcela, né? A ordem das parcelas não altera a soma. É diferente, né? É, mas você pode colocar em qualquer ordem. 2 mais 6, 8. 1 mais 7, 8. 1 mais 5, 6. 688 reais. Esses dois produtos juntos. E pra terminar, a Pró trouxe aqui uma frase pra vocês, né? De remulo aí. Eu sou da Caatinga do Sertão do Nordeste. Sou da Garoa do Sudeste. Sou do Cerrado do Centro-Oeste. Sou dos Pampas do Sul. Sou da Selva do Norte. Eu sou brasileiro, né? Uma frase onde vem falando aí sobre os nossos biomas. E a Pró vai ficando por aqui. Realizem a atividade de vocês. Cuidem desse material que deverá ser devolvido. E daqui a pouquinho, a gente vem com mais uma aula. Beijinho no coração de vocês. E até já. Tchau. 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 Tchau.